Pessoal, já estou com a minha convidada no estúdio do programa da Tamiris. Vocês aí de Santarém, Uberaba, um grande abraço para vocês. Um beijão para vocês que estão acompanhando, mandando os recadinhos para mim. Muito bom. Estado de São Paulo também que está acompanhando o programa pelo Facebook. Agora, Uberaba, Santarém é pela TV, né? Aliás, o programa da Tamiris é bastante acompanhado pela TV. Mais pela TV do que pelo Facebook. Mas lembrando vocês que nós temos o nosso canal no YouTube. E também o programa Passa na Íntegra, às 20 horas e 30 minutos, no Facebook. E estamos no Instagram também. E hoje nós estamos... Eu estou recebendo a minha querida amiga, a minha amiga de casa. Marcela Quevara e Frederico. Ela que é ginecologista e obstetra. Exatamente. Então, hoje nós vamos falar de um assunto bastante importante. E eu falo que vem a calhar. Mês de outubro. Outubro rosa. Vamos falar... Tá mulherada? Te dá-se. Hoje nós vamos falar sobre o câncer de colo terino. Que é uma situação em que muitas mulheres, às vezes, facilita um pouquinho e não faz os exames, né? E quando vão no ginecologista, vão fazer os exames, às vezes já está tão adiantado. Mas agora, você vai prestar bem atenção, porque a doutora Marcela vai explicar bem direitinho de que forma que você deve fazer todo o acompanhamento da sua saúde, né? E também, se acontecer, o que fazer? Vamos ver que também é câncer no útero, se tem o agressivo, mais agressivo, menos agressivo. E se tem um tipo só, se são vários. Vamos procurar saber desta forma. Tudo bem contigo? Tudo bom, Tamiris. Mais uma vez, obrigada pelo convite. É sempre um prazer estar aqui no programa da Tamiris. E agora com essa casa nova, esse estúdio maravilhoso. Obrigada. Mais acolhedora ainda, né? Obrigada. Agradeço imensamente pela parceria desses últimos dez anos, né, Tamiris? Puxa vida, é verdade. Verdade. Mas assim, para esse público maravilhoso seu, eu escolhi esse tema, o câncer de colo de útero. Então, exatamente porque nós estamos no mês do outubro rosa, é o mês que as mulheres começam a se cuidar. E todo mundo sempre fala muito que é o mês da prevenção do câncer de mama, e realmente o câncer de mama vem sempre à nossa mente no mês do outubro rosa, porque é o câncer que mais mata mulheres no Brasil e no mundo. Agora, o câncer de colo de útero, que geralmente fica esquecido, é o terceiro câncer que mais mata mulheres no mundo. Nossa! Exatamente. Então, ele tem uma incidência muito alta também em relação a câncer com as mulheres e alta mortalidade também. Então, nós temos que dar, sim, essa importância ao câncer de colo de útero, por ser um câncer altamente prevenível, ou seja, ele fazendo feito um diagnóstico precoce, ele é um câncer que é feito um diagnóstico, ele é diagnosticado precocemente, ele tem um índice de cura altíssimo, aproximadamente 90% a 100% de cura quando ele é detectado na forma inicial. Já na forma tardia, ele se torna muito agressivo e promovendo sintomas desagradáveis e podendo levar e culminando com morte. Então, assim, a importância do câncer de colo de útero, eu quis trazer aqui para vocês, escolhido esse tema a dedo, por esses motivos. E a prevenção, Tamiris, é muito fácil, é a coleta da citologia oncótica, que é o exame papanicolau, o exame preventivo do câncer de colo de útero. Um exame realizado de uma maneira extremamente simples, disponibilizado pela rede pública, nas unidades básicas de saúde do mundo todo, nos laboratórios privados, nas clínicas particulares. Então, realizado de uma forma muito fácil, indolor, e tão importante para detectar esse câncer, que é um câncer, na verdade, de desenvolvimento muito lento. O câncer de colo de útero demora de 9 a 10 anos para ter uma evolução de forma agressiva. Nossa, tudo isso? Exatamente. Então, dá-se tempo de, neste período... Muito tempo de fazer os exames. Para as mulheres estarem fazendo o exame, fazendo um diagnóstico precoce, podendo fazer um tratamento muito menos agressivo e com resultado de cura. Então, é importantíssimo, né? Nossa, gente. E aí, o que a gente tem como preconizado, assim, pelo INCA, né? Que é o Instituto Nacional do Câncer. Nós temos que a preconização de que as mulheres realizem este exame, dos 24 até os 65 anos de idade, fazendo esse exame de uma forma anual, dois anos seguidos que o exame está normal. Ela pode passar a fazer o exame até a cada três anos, mas ela não pode se esquecer nessa rotina de acompanhamento do colo do útero. Porque, algumas vezes, ela faz o exame, vem um exame duvidoso ou com algumas alterações leves. E esse exame deve ser avaliado por um especialista, repetido no período máximo de seis meses. Dependendo da alteração, se vier alguma alteração precursora de uma neoplasia, ou alguma alteração pré-maligna, de alto grau, que nós chamamos, ela deve ser direcionada para alguma biópsia do colo de útero. E essa biópsia, direcionar, já encontrar o diagnóstico e direcionar o tratamento. Então, assim, tem muitas coisas que podem ser feitas antes de chegar o estágio avançado da doença, que é aquele que culmina com morte. Agora, é um tipo só de câncer? Ou tem vários? A maioria dos cânceres de colo de útero são precursados devido à presença de um tipo do vírus, uma DST, que é o HPV. Ah, é? Exatamente. O HPV, os subtipos oncogênicos do HPV, o 16 e o 18, são responsáveis em torno de 70% a 80% dos cânceres de colo de útero. Então, a gente entra em outro assunto importantíssimo para se dizer. É uma doença que tem correlação com o HPV, que é um vírus de transmissão sexual. Portanto, as mulheres que têm múltiplos parceiros ou um início precoce da atividade sexual, elas vão estar mais sujeitas a contrair o vírus do HPV e mais sujeitas a desenvolver o câncer de colo de útero. Então, nós temos também que pensar por esse lado comportamental do câncer de colo de útero e pensar até como uma forma de prevenção. A educação em saúde, direcionar essas palestras e tudo, já desde as jovens, das adolescentes, que têm o início da sua atividade sexual, a troca de múltiplos parceiros e acabam ficando mais expostas a contrair o vírus do HPV. Claro. Agora, uma coisa que é muito importante eu falar, Tamires, o vírus do HPV, ele é muito frequente na população. Inclusive, estima-se que ele está presente em 80% da população jovem e solteira com vida sexual ativa. Nossa. Então, ele é muito frequente. Não é que a menina ou a mulher que tem o HPV vai obrigatoriamente desenvolver o câncer. Não. Então, não é isso. Porém, as mulheres que têm os subtipos oncogênicos do vírus persistente podem promover essas alterações oncológicas malignas no colo de útero e essas alterações virem a culminar com o câncer de colo de útero. Meu Deus. Importante, né? Nossa. Agora, vamos imaginar que a mulher chegou no consultório, fez os exames e ela está com câncer e já adiantado. Tem como fazer um tratamento e dar volta nesta situação toda ou não? Sim, sim. O tratamento é bem variado exatamente disso, do estágio em que o câncer é encontrado. Quando ele é encontrado na fase bem inicial, o tratamento é bem simples, Tamiris. Inclusive, ele não chega nem a ser tão agressivo, porque é o que a gente chama de conização do colo do útero. A gente tira como se fosse uma tampinha no formato de um cone, assim, do colo do útero, deixando as margens livres dessa doença. E o colo se regenera, tudo bonitinho, e o tratamento está pronto a partir do momento que a mulher retirou aquela lesão, aquele câncer. Portanto, em fases iniciais, a gente tem uma cura altíssima sem nenhuma interferência. Essa mulher continua com o seu útero, pode gestar, continua com toda a sua função reprodutiva, tudo preservado. Agora, as fases mais avançadas, quando o câncer vai se estendendo pelo colo do útero, às vezes invadindo órgãos ao redor, então pode invadir a bexiga, o reto, parede vaginal, né? Então aí a cirurgia acaba sendo, tem tratamento também, mas é uma cirurgia muito mais extensa. A paciente já tem que tirar, fazer toda essa esterectomia. Nossa, é uma situação bem delicada. Exatamente, tem que tirar toda a região do tumor, o útero, os ligamentos de sustentação, que são os paramétrios, o terço superior da vagina, uma cirurgia muito mais agressiva. Provavelmente ela vai passar por um tratamento adjuvante, seja ele uma radioterapia ou uma radioterapia associada à quimioterapia. Quando o tumor é mais avançado ainda, às vezes ela precisa passar por uma radioterapia antes da cirurgia, para diminuir o tumor e depois se tornar possível o processo cirúrgico. Então aí a agressividade do tratamento é muito maior. O pós-operatório é muito mais difícil de enfrentar com as complicações da quimio, da radioterapia. Muitas vezes a mulher vai perder o útero nessas situações e comprometer a sua fertilidade. Então, por exemplo, se ela não tivesse filhos ainda e quisesse ter filhos, ela já não vai mais poder, vai estar com a sua fertilidade comprometida. Então, esse diagnóstico precoce melhora muito o que vai acontecer dali pra frente na vida dessa paciente, dessa mulher. Então, por isso que é tão importante. E só pra você ter uma noção, Tamires, o diagnóstico precoce do câncer de colo de útero vem melhorando ao longo das décadas. Ai, que bom! Vem melhorando, graças a Deus. Nós vamos aí em passos de formiguinhas continuando com a nossa companhia, né? Mas, na década de 70, mais ou menos, 70% dos cânceres eram detectados nesse estágio tardio. Já em fase avançada, cirurgia agressiva, intercorrências pós-cirúrgicas. Atualmente, estima-se que 45% dos cânceres sejam diagnosticados na fase bem inicial, nessa fase bem precoce. Ou seja, nós estamos quase invertendo essa situação do passado, né? Então, nós estamos detectando a grande maioria dos cânceres em fase inicial. E, portanto, tendo mais possibilidade de tratamento, menos agressivo, com menos morbidade no pós-operatório e qualidade de vida preservada, né? Então, essa importância, assim, eu gosto, quando eu falo disso, até me empolgo. É bom, é ótimo. É um exame, assim, que a gente pensa, é tão simples de ser feito, rápido, indolor, de fácil acesso a toda a população. Em qualquer unidade básica de saúde, a gente chega lá, não precisa agendar hora nem nada. A gente faz o exame. E um exame, sem nenhuma dificuldade de ser feito, com um valor, assim, tão importante, porque se ele detectar alguma alteração, muda muito o prognóstico dessa paciente. Nossa, você sabe o que você está falando, porque antigamente, anos atrás, a gente não ouvia falar que uma jovem tinha câncer. Exatamente. Códio de útero. Então, parece que acontecia só com as pessoas de mais idade. Só que as coisas, hoje em dia, estão bem diferentes. Estão bem diferentes. Essa observação é perfeita, Tamires, porque o câncer de colo de útero, realmente, ele acomete mulheres na faixa etária dos 30 aos 40 anos. Então, só para você ter uma noção, o como que ele, é diferente, por exemplo, do câncer de mama, que desenvolve mais comumente nas mulheres acima dos 50 anos, o câncer de colo de útero, por estar relacionado com a atividade sexual, a presença de mais parceiros, e a vida sexual ativa da mulher ser mais ativa nessa fase mais jovem, é um câncer que tem um desenvolvimento na grande maioria na faixa etária dos 30 aos 40 anos. Então, é importantíssimo as mulheres já jovens buscarem esse tipo de exame, esse tipo de cuidado e atendimento, porque quando feito precocemente, 90 a 100% de chance de cura. Então, é autismo, com um procedimento cirúrgico simples, sem comorbidades, sem interferências para o futuro de gestação. Até por isso que eu estou falando tanto de fertilidade, tudo isso. Você acomete, por exemplo, uma mulher com 30 anos, que às vezes nem teve filhos ainda. É, Hoje em dia, as mulheres têm filhos mais tarde. Então, ela precisa estar sempre se cuidando para ela poder estar preservando a sua fertilidade e evitando que chegue em um estadio avançado e complicações maiores, né? É verdade. Você cuida, então. É bom poder casar, fazer a sua família, formar a sua família, mas sempre com saúde. Então, está aí a dica, doutora Marcela. Eu vou te deixar à vontade para você deixar aquele recado para as mulheres. Ai, Tamires, eu agradeço imensamente poder abrir esse canal tão importante para eu passar esse recado para as mulheres, que é realmente importante se cuidar. Procure um ginecologista, veja se a sua rotina está em ordem, se o seu colo do útero está tudo bem, porque nós temos um monte de opções de tratamentos hoje em dia, em fases iniciais, melhorando muito o prognóstico, porque o nosso objetivo em todas as patologias, né, Tamires, é que a mulher tenha um diagnóstico precoce. Prevenção é muito melhor do que o tratamento. Então, o acompanhamento vai te dar um prognóstico muito melhor e muito provavelmente nunca chegar a ter nada avançado e nenhuma outra comorbidade, né? Agradeço, Tamires, por abrir esse canal para a gente poder chamar as mulheres ao autocuidado nesse Outubro Rosa, né? Mas, como nós estamos no mês de outubro, você já fica convidada assim que você puder, né? Tiveram a vaga na sua agenda e volte para o programa para a gente poder falar um pouquinho mais, né? Mais das mulheres. Será um imenso prazer. Tem tantos assuntos. Um imenso prazer falar de mulher comigo que sou apaixonada pela ginecologia, eu me sei o que é Cris. É comigo mesmo. E a doutora Marcela, ela é uma ginecologista muito dedicada, muito estudiosa, atende na Clínica Frederico, aperta o Hospital Semil, e qual que é o telefone de lá? 356-3202 ou 355-3181. Até o dia que eu fiz a matéria com a doutora Marcela a respeito do laser vaginal, eu achei muito interessante que eu estava em Cascavel a passeio e um senhor ligou porque a esposa estava com vergonha de falar comigo a respeito do assunto. É claro que lá no estado de São Paulo tem tudo isso, né? Mas acharam muito interessante a forma que você explicou. Que bom! É, não é verdade. Eu vou ser bastante elogiada sempre que você vem no programa. As mulheres gostam muito. Isso que é importante. Nós trazemos os profissionais e se você se identificar e você não tem o seu médico, procura então. Pode ter certeza que você não vai se arrepender. Ela é a minha médica. Será um imenso prazer atendê-las, né? Muito obrigada, Tamires. Eu que agradeço, Dora Marcela. Gente, eu vou para o comercial.